O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, nós estamos lendo na sequência, durante a semana, o Evangelho de Mateus, e nós temos escutado parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é como... E hoje Jesus conta mais uma parábola, mais uma história, onde ele não fala do reino de Deus, especificamente, o objeto da parábola hoje é o empregado. Somos cada um de nós, dentro de algo que toda pessoa é capaz de entender. Quando é que é o final do mundo? Ou quando é que é o final do meu mundo? A resposta é, ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, muitas vezes, a gente gostaria de saber, e as pessoas têm um pezinho nessa curiosidade a respeito das coisas sobre o final do mundo, a volta de Jesus. Sim, o mundo vai ter um fim, uma planificação da história da humanidade. Sim, Jesus vai voltar, mas essa não é a pergunta inteligente a ser feita. Enquanto a gente fica perguntando qual é, quando é o final do mundo, e se o Covid é já a besta do apocalipse, Jesus também tem uma pergunta a fazer, e acredito que ele sabe perguntar melhor do que nós. Enquanto a gente fica perguntando, quando é o fim do mundo, será que é agora? Jesus também fez uma pergunta no Evangelho de hoje, no versículo 45. Quem é? Qual é? Quem de vocês é? O empregado fiel e prudente, responsável pelos outros, e que está dando alimento na hora certa. Então, enquanto a gente fica perguntando, quando é o fim do mundo, e se já é agora, Jesus também tem uma pergunta, que não é essa. A pergunta dele é, quem de vocês aqui é fiel e prudente, e responsável, e capaz de dar alimento, àqueles que lhes foram confiados, na hora certa? Essa é a pergunta que Jesus faz. Portanto, é a melhor pergunta. Portanto, a gente deveria pegar a pergunta de Jesus, e fazer a nós mesmos. Eu tenho sido fiel e prudente, com aquilo que Deus me confiou. E aquilo que Deus me confiou, em primeiro lugar, sou eu mesmo. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. A primeira grande missão da sua vida é, é você. A primeira grande missão da minha vida, não é o sacerdócio, não é a paróquia, sou eu. Isso passa pela missão do meu eu. Fidelidade e prudência. Fidelidade. Todos nós sabemos ao que devemos ser fiéis, constantes, não é isso? Todos nós sabemos coisas da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, conosco mesmo, com a fé, que a gente não pode voltar atrás. O que é fidelidade e infidelidade? É o voltar atrás. Fidelidade nada mais é do que não voltar atrás, ser fiel a algo iniciado. Fidelidade é a fé em ato todo dia. Então, a fidelidade, as promessas do nosso batismo, as promessas da nossa crisma, fidelidade ao sacramento da Eucaristia, fidelidade ao matrimônio, fidelidade ao sacerdócio, fidelidade ao que eu compreendo e conheço da palavra de Deus, do Evangelho. Fidelidade. Não é isso? Fazer de um modo que o outro com o qual eu tenho uma aliança possa saber. Porque quem está na infidelidade precisa mentir, precisa esconder e precisa contar uma história. Não é isso? Quem está infiel não pode acender a luz. Fidelidade significa fazer as coisas de tal modo que a outra parte que faz parte da aliança, a esposa ou o esposo, por exemplo, Deus, os meus irmãos na fé, eles podem saber o que eu estou fazendo. Porque quando eu estou na infidelidade, a outra parte da aliança não pode saber. Então, quem de vocês é fiel? Prudente. A prudência é o dom que nos ensina a calcular o risco. A pessoa prudente não entra na água se não sabe nadar. Não é isso? Prudência é a capacidade de calcular o risco. E a vida é feita de risco. Muitas pessoas que se tem por prudente não são prudentes. São jacu, são medrosas, são traumatizadas, precisa de terapia, psiquiatra, cura e libertação. A prudência é a virtude que modela a coragem, a iniciativa. Estar parado e dizer não não é necessariamente prudência. Pode ser trauma. Não é isso? Pode ser falta de autoestima. Pode ser descrença, desobediência. Mas a prudência é a nossa capacidade de exercitar a fidelidade. Nós somos empregados de Jesus, né? Então eu tenho um serviço a fazer hoje. Eu sou empregado de Deus. A prudência é a virtude que vai me ensinar a fazer o que eu tenho que fazer sem ficar infiel, sem me expor a perigos desnecessários. A palavra de Deus vai dizer não vos exponhais ao diabo. Ele é como um leão a rugir, rodeando, procurando uma brecha para entrar e devorar. A prudência, o bom senso, o cálculo. Eu posso continuar tão perto desse precipício? Eu posso continuar tão amigo dessa pessoa? Eu posso continuar... Enfim, tantas coisas na vida. Prudência para não perder o quê? A gente usa a prudência para fazer o cálculo para não perder o quê? Para não perder o céu. Para não perder a amizade com Deus. para não perder a unção do Espírito Santo. Tem gente que usa da prudência para viver calculando se não vai perder a amizade e o coleguismo com todo mundo. Isso não é prudência, isso é covardia. Quem vive fazendo o cálculo para continuar amigo de todo mundo, ele não é prudente, ele é covarde. A prudência é o cálculo do perigo para eu chegar onde eu preciso chegar sem morrer pelo meio do caminho. a prudência. E aí ele diz que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados. Olha só que bonita essa imagem aqui que Jesus dá de você e de mim. Nós somos responsáveis por outros. Alguns de nós somos responsáveis por muitos, outros responsáveis por menos, mas existem pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Então ele diz, quem é fiel, prudente e que entende a sua responsabilidade para com o outro, com os demais empregados. Aí Jesus disse, para lhes dar alimento na hora certa. Dar alimento, ou seja, aquilo que o outro necessita. E o outro necessita do quê? De alimento, de roupa, de amor, de companheirismo, de um elogio, não é verdade? De companhia, de presença, de estímulo, de um tapinha no ombro, mas às vezes de um puxão de orelha, de uma repreensão da minha oração, de umas verdades que ele não está enxergando sozinho, seria bom eu dizer porque ele está indo, cair no buraco e nem está percebendo. O alimento que o outro necessita. Um complementa o outro. E aí Jesus diz, na hora certa, e como é que a gente sabe a hora certa de fazer o bem para o outro? E aqui está a nossa grande dificuldade de sermos bons. É que a bondade que é preciso ser feita, ela desinstala a gente. Não tem como você agendar a bondade. Não tem como você chegar e falar assim, filho, vai entrar esse mês de setembro, mamãe, papai, está num estresse, nossa menino, você não queria estar no meu lugar. Então nesse mês de setembro agora que entrar, você não fique triste, você não, assim, não entre em crise, em dúvidas, só viva como um anjo nesse mês de setembro. Agora de outubro para frente, eu volto a ser seu pai. Tem como fazer isso? Tem como você agendar quando é que um filho vai precisar do pai, vai precisar da mãe? Tem como isso? Você agendar, chegar para o bebê, né? Está lá, o bebê no colo, se esforçando, o outro ali. Tem como você falar, filho, batidão está pesado, viu? Está pesado. Então, você volta a acordar no meio da noite, mamar, trocar fralda, só segunda-feira. Sextou, sextou, papai está cansado, mamãe está cansado, final de semana, a gente precisa dormir, descansar, namorar um pouquinho, né? Segunda-feira, você volta a mamar no peito. Não tem como agendar isso. Qual é a hora certa de dar alimento para um bebê? Quem determina a hora certa é ele. É a hora certa. E essa é a nossa dificuldade com a bondade, com o bem para o mundo, para a igreja, para o pobre, para o outro, para o vizinho. Não é agendável dessa forma. A pessoa te solicita, ela te pede, ela te incomoda, ela te desinstala. Essa é a hora certa aqui que Jesus está falando. Até porque esse texto no grego, quando diz a palavra hora aqui, usa a palavra cairós. Cairós é o tempo diferente do cronológico. É um tempo que não é exato como é o relógio. Portanto, a hora certa do meu irmão aqui, quando diz cairós, significa hora da graça, significa o encontro das necessidades com quem pode resolver. Isso é um cairós. Então, meus irmãos, fidelidade, prudência, responsabilidade. porque nós somos empregados. E aí Jesus começou dizendo no início do evangelho, se o dono da casa soubesse que a hora que o ladrão vinha, que beleza, né? Ele esperava em pé na porta com a polícia do lado. Mas ninguém tem essa noção. E assim é, o fim do mundo, a vinda de Cristo ou o fim do nosso mundo através da morte. Ninguém sabe o dia nem a hora, por isso ficai preparados. E aqui está, meus queridos, quando é então o julgamento final de cada um de nós? É hoje. O julgamento final é o todo dia da vida. Uma vez que eu não sei quando é o dia nem quando é a hora, quando é que está acontecendo esse meu julgamento diante de Deus? Hoje, quinta-feira. Hoje, quinta-feira, eu vou ser fiel, prudente e consciente das minhas responsabilidades? É hoje que eu estou sendo julgado. Até porque no dia que a gente morrer ou se estivermos vivos e as trombetas tocarem, abrir o céu e Jesus aparecer, pronto, acabou. E aí nós somos julgados pela fidelidade, pela prudência e pela responsabilidade que tivemos e vivemos ou não. Então, o juízo final é todo dia. É o sim que a gente dá a Deus ou não dá a Deus e ao próximo, hoje, agora, né? E aí Jesus vai dizer, feliz de quem for encontrado agindo assim, na dinâmica do bem, da generosidade, né? Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Está falando da vida eterna. Aí ele fala da maldade. Olha lá. Mas se o empregado mal pensar, você é com o verso de padre, rapaz. Vai saber se depois do túmulo tem alguma coisa mesmo. E outra, sou jovem ainda, você é nova, filha. Fica pegando muito essas coisas para você, não que isso vai te sufocar. Você é um rapaz novo. Deus é amor também. Quem é que... Isso, imagina, se Deus for pegar todo mundo, não salva um. Então, é bem, né? É assim. E começar, então, a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Por quê? O que ele começa a pensar? Meu Senhor, está demorando. O pecado traz a nós um sentimento de que a vida é longa, que o castigo não chega, não é isso? E que o outro nem suspeita. Então, a gente tem tempo de voltar atrás, de desfazer esse mal feito aqui sem que ninguém saiba. E foi assim, meu irmão, que muita gente foi pego no flagra. é ou não é verdade? Porque a pessoa tem dentro de si um sentimento de que não é hoje que a casa cai. De que não é hoje que a mulher vai pegar o celular. De que não é hoje. É um sentimento de que é lá na frente. Que, inclusive, dá tempo de eu bater no companheiro, o olho dele desinchar para quando o patrão voltar ninguém perceber nada. Que, inclusive, dá tempo de eu me embriagar, beber até cair, sarar a ressaca, tomar um banho, acertar o boteco. Aí sim, ele vai voltar, nem vai desconfiar. Não é assim? É o empregado mal, a maldade que vem da falta do temor a Deus e de uma falta de sabedoria, meus queridos, com a própria vida. Esse sentimento de prepotência, de poder, de onisciência, onipresença com as coisas da vida, com a história, com o manejo das coisas. E não é assim. E você sabe que é misericórdia de Deus quando a nossa casa cai? É misericórdia de Deus quando as coisas explodem, dão errado. é misericórdia de Deus quando as vezes a gente fica humilhado até diante da sociedade, da comunidade. É Deus tentando nos acordar, nos trazer de volta. É Deus nos trazendo de volta. Então, para quem vive assim, o Senhor dele vem no dia que ele não espera, na hora que ele não sabe, porque está bêbado, está mal, está egoísta. Não tem o saber de Deus dentro do seu coração. E aí Jesus fala da condenação final, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí nós ouvimos a primeira leitura que é uma oração de São Paulo pela comunidade dos Efésios, desculpa, dos Tessalonicenses. Irmãos, ficamos muito confortados porque ficamos sabendo da vossa fé. Paulo recebeu boas notícias dos Tessalonicenses. E aí ele diz, nós rezamos noite e dia para Deus nos dar alegria, quem sabe, de poder-vos rever um dia de novo antes de morrer. Aí ele diz, no versículo 12, o que que Paulo rezava? Que o Senhor Deus vos conceda que o amor entre vocês e para com todos aumente e transborde cada vez mais. A exemplo do amor que nós temos por vocês. Que o amor aumente e transborde. E olha que interessante, Paulo está pedindo a Deus que o amor aumente porque o amor é um dom. A gente coopera com ele. Mas é um dom do alto. E você quer ver? Às vezes a gente diz assim, eu não consigo amar fulano. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Aí você diz assim para a pessoa, reza, pede a Deus. O que que a pessoa fala? Não, mas eu não consigo. Não, já entendi que você não consegue. Estou falando para você pedir para Deus. Não, mas é que eu não consigo. Eu não consigo e não quero. Não consigo e não quero. Porque Paulo está nos ensinando que o amor é possível se a gente pedir a Deus. peço a Deus sem cessar que o amor aumente. Portanto, Deus faz o amor aumentar, faz o amor ressuscitar. Olha que interessante isso aqui. E sim, às vezes a gente não consegue, mas Deus consegue. E aí a gente vai vendo que muitas vezes a gente não quer. Porque Deus consegue em nós. E aí ele vai dizer no versículo 13, que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus para o dia da vinda de Cristo. E esse amor nós recebemos de Deus. É um transbordar de Deus em nós. Por isso a gente cantou no Salmo. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, ó Senhor. O amor de Deus sacia. Sacia a alma. Sacia a inteligência. Sacia a nossa história. saciai-nos de manhã com o vosso amor, ó Senhor. Eu tenho falado muito nos últimos dias, fica repetitivo, mas vai lá de novo. Nós não somos vaca, nem cadela, nem cabrito. Nós temos uma alma. E olha a sabedoria do salmista. É Deus quem sacia o ser humano. E qual hora é bom de fazer isso? Já de manhã. Já de manhã. Porque tem a vida pela frente. Não é isso? E por falta dessa saciedade divina em nós, quantos pecados a gente comete e como é triste a gente só se saciar desse amor na noite da vida. depois de tantos erros cometidos porque a alma é insatisfeita. Meus irmãos, a vaca, a cadela e o cabrito não são insatisfeitos. A vaca não marca o horário com o padre para dizer que sente desânimo porque o boi dela é muito grosso, insensível e não dá atenção. a cadelinha da rua não marca lá, sabe? Ela não vai no pet shop fazer uma sessão de terapia porque os cachorros hoje em dia é tudo cachorro. Só quer cruzar e ir embora. Ela não tem esse drama dentro da cabeça dela. Entende isso? Só o ser humano sente insatisfação tendo tudo na mão. por quê? Porque a gente não é bicho. Nós temos uma alma. Nós temos algo dentro de nós, divino em nós, eterno em nós, que precisa ser saciado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E essa saciedade de Deus se dá na oração, nos sacramentos e na palavra. À medida em que Deus ilumina a nossa cabeça, vai mudando as nossas compreensões, vai mudando as nossas perspectivas, os nossos horizontes, a conversão, a metanoia, a mudança da mente. É nisso que a gente vai sendo uma pessoa mais saciada. E essa saciedade está também numa profunda confiança em Deus. Primeiro, a sabedoria. O Salmo nos ensina quando diz a sabedoria que vem do entender quem é Deus. A primeira estrofe do Salmo nos fala de quem é Deus. Ó, vós fazeis voltar ao poto do mortal. Deus é o Deus da vida e da morte. Ele é o... A história dos nossos dias está na mão dele. Pois mil anos para vós são como ontem com a vigília de uma noite que passou. A soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é imenso, Deus é gigante, Deus é Deus, Ele é poderoso, nós não somos a reverência. Depois vem o pedido da sabedoria. Ensinai-nos a contar os nossos dias, contar os dias, envelhecer bem, não é isso? Sentir que o tempo está passando não para se desesperar, se desanimar, mas para ser grato à história, a Deus que caminha conosco. Ensinai-nos a contar os nossos dias, fazer bom uso dos dias, das épocas, das etapas. uma vez eu ouvi de uma mulher, eu achei tão interessante a falta de sabedoria, não saber contar os dias. E ela partilhou, confessou, enfim, muito culpada e arrependida de muitos erros, dizendo, padre, eu tive um filho só, ou uma filha lá, não lembro, e eu sempre fui tão chata, tão azeda, preguiçosona, meia mundanona, eu sempre gostei, mesmo foi do balacobaco. Ela dizia assim, que quando era pequenininho, eu praguejava, que inferno essas crianças, essas não, essa, uma só, só chora, veja a hora dessa praga crescer, aí cresceu. Aí cresceu, ah, era tão bonito quando era pequenininho, né? Mas agora cresceu, não é mais pequenininho, ficou grande, né? Agora cresceu. Aí quando é adolescente, quem tem um adolescente sabe, adolescente não é gente, dá até pra dar um desconto mesmo, né? Sangue de Jesus. Nossa, o purgatório na terra, dependendo do adolescente que você tem. Aquela chatice, aí você não vê a hora de virar jovem, de crescer. E eu desejava, não via a hora de fazer 18, 19 anos, arrumasse alguém lá que fosse morar junto, der sossego. Vai! Não precisa fazer 18, 19, arruma lá um bonitinho, junta os panos, vai. Aí vem aquela aflição, será que vai ser feliz? Será que o rapaz é boa coisa? Quer ver que vai engravidar e largar ela? Não, 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 dentro de casa. E ela partilhando isso assim, sempre insatisfeita, sempre praguejando, nunca saboreando o dia, a época. Quem não tem Deus não sabe curtir as coisas. Né? É claro que um bebê dá trabalho, mas ele só dá trabalho. É claro que um adolescente dá trabalho, mas ele só dá trabalho. Entende isso? É claro que a meia-idade tem, mas só tem trabalho, a vida só tem coisa ruim, e a gente vive numa nostalgia do que não é nosso. Ah, não vejo a hora de crescer. Não, vai crescer. Um dia cresce, mas hoje não está crescido. Então a gente vive na nostalgia, na saudade do que a gente não tem, na saudade do que a gente não é, na saudade de um amanhã. Ensinai-nos sabedoria para contar os nossos dias. Há uma beleza, há uma bondade, há uma bênção no dia, na época, na circunstância. Vou falar sem olhar, porque às vezes não sei. Ser solteiro é ruim, dizem. Ser solteiro é ruim, mas só é ruim há uma beleza, há uma bondade, há uma bênção estar solteiro, solteira. Os casados aí, tudo arrependido. Não há beleza, bondade e bênção no matrimônio? Essa nostalgia do que não é sabedoria para contar o dia. Aí vem a fé. Uma vez que Deus é todo poderoso e nele a gente encontra sabedoria, o que o sábio faz? O sábio reza. O sábio entrega. O sábio clama. O sábio põe na mão de Deus. E aí vem então o pedido, Senhor, voltai-vos para nós. Tende piedade de nós, só o Senhor pode resolver as coisas, né? E aí vem as orações. Saciai-nos de manhã para que exultemos de alegria ao longo do dia. Veja, o salmista está reconhecendo o quê? O dia está pronto. O dia está belo. Mas se Deus não me saciar, eu não exulto de alegria. Ah, mas também com uma chuva dessa, não sei se hoje é dia de chover, mas ontem naquele calor abafado que estava, o que a gente pediu? Para chover. Portanto, o dia, ele está pronto. Mas o salmista aqui, o rei Davi, que era podre de rico, poderosíssimo, bonitão, diz a Bíblia, que ele era ajeitado. Né? Bonito, rico, poderoso. Escreveu isso aqui na meia-idade ainda, um homem cheio de energia e vigor. Ele tinha entendido, se Deus não me saciar quando eu saio da cama, eu não exulto de alegria. Um dia é porque chove, outro dia é porque faz calor. É Deus dentro de nós. E aí a outra prece, que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós. Se a bondade do Senhor e nosso Deus, se o seu Espírito não repousar sobre nós, ai de nós. E nos acompanhe e nos conduza. É Deus quem dá a direção da vida. E aí ele entende o limite dele, sem desespero, mas com confiança ele pede, tornai fecundo fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Fazer e dar fruto o labor das nossas mãos. Quem é que faz dar fruto o trabalho humano? Deus. O outro salmo que Davi escreve diz, é inútil levantar de madrugada à noite e retardar vosso repouso para ganhar o pão sofrido que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Em vão vigiará a sentinela se Deus não vigiar junto. Em vão trabalha o pedreiro e o construtor se Deus não edificar junto. Então ele termina pedindo, Senhor, tornai fecundo e faz da fruto o meu suor e a minha semente. Coopera comigo. Ser sócio de Deus, né? Trazer Deus para perto. Mas entendendo que a fecundidade de todas as coisas vem do Espírito Santo de Deus. Vem da graça. Vem da oração. Vem do estarmos em amizade com Deus para que o nosso trabalho seja fecundo. E qual trabalho seja fecundo? O trabalho. O trabalho mesmo que a gente entende como primeira camada da palavra trabalho, né? O trabalho daqui a pouco oito da manhã. O trabalho, trabalho. Mas esse trabalho interior. Porque qual é o grande trabalho e missão da vida? Sou eu. Jesus hoje está olhando para mim e perguntando Mário Augusto, o Senhor tem sido fiel, prudente e responsável? E aí meus irmãos, fidelidade e prudência dá trabalho. Eu preciso trabalhar a minha fidelidade, buscar a minha fidelidade. suar em cima, ó. A prudência. Sobretudo quando a gente vai percebendo que esses dons estão em falta na gente. Não é assim? Às vezes a gente descobre que em nós as coisas estão em falta. Está em falta. Eu olho para a minha fé, está em falta. Eu olho para a minha caridade com o próximo, está em falta. Eu olho para a minha capacidade de ter esperança. Está em falta. Eu preciso trabalhar em cima disso. Semear isso. Rezar isso. E é Deus quem dá fecundidade ao trabalho interior. A gente não luta sozinho. Então, a gente não acredita no poder da mente. cristianismo não é coach nem autoajuda. Trabalhe enquanto eles dormem. Você vai ganhar uma enxaqueca. É isso que você vai ganhar. Não é isso? Lute enquanto eles se divertem. Você vai ficar com gastrite, estressadão, síndrome do pânico. O padre aqui não está pregando que se a gente suar dá certo. A gente precisa entender o papel de Deus no nosso suor, na nossa disponibilidade. É Deus quem faz ser fecundo o meu trabalho interior também. A fé é um trabalho interior. Mas é Deus quem dá a fecundidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos rezar. Rezar. Para que os nossos esforços não sejam em vão. Porque Deus é essa chuva que cai. Cai e é uma bênção se algo na terra tivesse sido trabalhado se ela estiver preparada, limpa, adubada e a semente estiver ali, glória a Deus, bênção. Senão, ela vem em vão. Vai fazer crescer que saça em terreno baldio. Há um trabalho interior a ser feito em você, em mim. Mas é Deus quem dá a fecundidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre ser valorado. Amém. 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 Amém.